Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desse 50,7%. Só clicar nele. Eu gosto de explicar de um jeito simples, né? Ainda mais que a edição de vídeo você coloca algumas coisas pra facilitar pra galera. Então os vídeos de gramática, eles vão bem que a galerinha acaba passando ali. A galera, nossa, me salvou pra prova, não sei o que, né? É um tipo de conteúdo imortal, né? Imortal, então. Ele sempre tá ali. Até a galera que vai prestar o vestibular, com certeza cai lá na sequência. O meu filho tava estudando esses dias gramática. Ai, mãe, olha, eu tô aqui estudando quando eu vi. Era você, meu filho. Era o Tiago. Era o colega de trabalho, pô. Eu achei muito legal. E essa parada do YouTube crescer, né? Até pra pegar esse raciocínio. Muita gente, às vezes, fala, acha que é simples, né? É. Acho que é simples. Muito isso. Ah, vamos fazer, né? É fácil. Só ligar a câmera e falar. Vamos fazer. Não é. Não é fácil, assim. Ah, mas faz tal coisa que vai dar visualização. Não é fácil. Igual vender pra internet. Ah, é fácil vender pra internet. Não é. Então tem uma série de coisas. E, por exemplo, se posso deixar até uma dica, um momento dica? Vai. Né? Pra galera que às vezes quer tentar, o que eu vejo que foi um sucesso foi o seguinte. Duas coisinhas principais, né? Uma é você sempre tentar se juntar a outras pessoas pra fazer as famosas collabs. Né? É, a gente faz aqui. Então, no meu caso, o que a gente fazia? Pô, deu umas baitas sacadas. Na época que a prova tava bem próxima, a galera tava com sede ali de redação, colocava lá, redação completa em seja. Ah, então você vai dar uma redação completa. Ou, vazou o tema da redação. Já a galera ia daí se explicar, na verdade, no fundo, pô, não precisa ter medo do tema e tal. Mas o que a gente fazia? A gente pegava, eu começava um vídeo no canal do Termini, então eu falava, galera, vamos lá, vou te ensinar os quatro parágrafos da redação. Ensinava o primeiro, ensinava o segundo. Ó, agora vamos pro terceiro parágrafo. Mas esse terceiro parágrafo tá lá no canal Português Fácil, cola lá. Então, o YouTube do Termini, que já era muito grande, eu cortava o raciocínio no meio e falava, ó, agora vai lá pra ver a continuação que tá no meu canal. Então, isso levou muita gente sem gastar nenhuma grana, sabe? Organicamente. Nunca foi investido nada, óbvio, né? Quero dizer de levar a audiência, né? O resto, se eu fosse ter que pagar, era a edição dos caras, mas que eu falei que eu ganhei com essa parceria com o Thiago, né? Mas, é... Colocar dinheiro, né? Pra quem não sabe, quando a gente coloca dinheiro num vídeo, se chama discover, né? Então, nunca foi feito um discover pra levar audiência pro canal, nada. Tudo 100% até hoje orgânico. Né? E justamente por essas estratégias de collab e tudo mais. Então, essa é uma dica. A outra dica é você, em algum momento, tentar focar em alguma coisa, especializar. Então, como eu falei, nessas épocas de baixa ali, eu gravo gramática, outras coisas, pra ter no canal, porque a galera vai acessando. Mas o que fez crescer é eu ficar focado no Enseja. Focado no Enseja. Tanto que tá lá, ó. Ah, o maior canal de língua portuguesa é do Enseja. Né? Então, tipo, o foco é isso. E nunca quis mudar. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas daí a galera, no meio do ano a galera vai procurar, só tá falando de Enseja. A galera que tá procurando vai procurar gramática e gramática tá lá gravada. Exato. É isso. Né? Então, focar. Porque às vezes você vira, você vira aquelas vezes, falando em sorveteria, vira aquela sorveteria que você vende sorvete, mas daí começa a dar ruim. Aí você vende um lanche. Vende um caldo. Um lanche com sorvete. Vendo um caldo. Que tal agora vender também uma tapioca? É, hoje você vai na sorveteria, tem açaí, tem tapioca, tem de tudo pouco. Só que muitas vezes os lugares acabam perdendo a mão e o cara não fica especializado em nada. Mas é saber o ramo, né? E você soube o seu ramo. E como você falou, falar de gramática tá dentro do tema, porque eles vão ter que saber alguma outra coisa, entendeu? Mas eu, enquanto ex-professora de língua portuguesa, eu ainda acho que o pior era dar aula de literatura. É, eu dei aula de literatura. Nossa, eu achava... Você lia os livros da aula? Mas sabe que nós... Claro que li. Você tá louco, tinha que ler muito caro. Você pegava vocês na mão, igual os alunos. Não, tinha que ler. E o pior não é... Você não assistia às vezes uma vídeo, uma aula de literatura, pra dar aula de literatura? O pior não é ler o livro de literatura, o pior é ler os teóricos dos livros de literatura. Isso é que é o pior, é estudar a teoria literatura.